Na noite desta quinta-feira, dois homens foram detidos pela polícia militar por porte ilegal de arma de fogo. Foi uma denúncia 190, que tratava de um veículo saveiro, que estaria em atitude suspeita ali no bairro Imperador, atrás do posto Imperador. Como o bairro é alvo de furtos, em residência, enfim, de outros crimes, nós deslocamos até o local e resolvemos e fizemos a abordagem. Fizemos a busca pessoal nos indivíduos e, de princípio, nada foi encontrado de lista em poder deles. Porém, na hora que fomos fazer a busca veicular, foi encontrado debaixo do banco do passageiro um revólver calibre .32, carregado com seis cartuchos intactos. O que ele alegou dessa arma? Ele falou que ele carregava essa arma para quê? Nós questionamos a respeito dessa arma. O motorista falou que desconhecia que a arma estaria dentro do seu carro, que é um pouco difícil, mas a gente tem que ouvir. O motorista não sabia que tinha uma arma dentro do carro dele? Sim, e um carro ainda de cockpit estreito, só com dois lugares, então fica um pouco difícil, mas, como eu disse, a gente tem que ouvir essas pessoas. E o passageiro acabou assumindo a propriedade da arma e disse que era para sua defesa, que estaria devendo para alguém aí e portava arma para se defender. Algum deles já tem passagem pela polícia? Sim, o passageiro, o proprietário da arma, ele tem passagens pelo artigo 33, que é o tráfico de drogas. Ainda na busca veicular, nós localizamos uma grande soma em dinheiro, aproximadamente R$ 1.800, quase R$ 1.900. E também questionamos a procedência desse dinheiro, o condutor acabou falando que era para comprar uma peça de veículo que ele teria vindo buscar aqui na cidade de Matão, porém, ali não tem nenhuma outra peça. Meio suspeita? Sim, ali a gente desconfia de alguns crimes, que pode ser o tráfico de drogas, dentre outras coisas, poderiam vir buscar o entorpecente com esse dinheiro, como também pode ser que ele realmente venha comprar essa peça em Matão, não podemos afirmar. Os dois homens foram encaminhados para a delegacia de polícia para prestar depoimentos. O dono da arma pagou fiança e foi liberado. Seu colega foi ouvido pelo delegado de plantão e também foi liberado.